Te Quero, Te Quero Te Quero, Te Quero Te Quero, Te Quero, Querendo, Quero Bem Chiclete, Chiclete, Mastigo Dor e Dor Te Choro, Te Choro, Chuvinha, Chuviscô Chamego, Chamego, Me Deixa, Me Deixou Chamego, Me Deixa, Me Deixou Adorador, Adorador, Adorador Adorador, 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 Adorador Adorador, Adorador, Adorador Adorador, 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 Adorador Adorador, 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 Adorador Adorador, 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 Adorador Adorador, 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 Adorador Chamego, chamego, me deixa, me deixou Adorador, adorador, adorador Adorador, adorador, adorador Te quero, te quero, querendo, quero bem Quero, te quero, querendo, quero bem Chiclete, chiclete, mastigo, dor e dor Te choro, te choro, chuvinha, chuvisco Chamego, chamego, me deixa, me deixou Adorador, adorador, adorador Adorador, adorador, adorador Adorador, adorador, adorador